Estamos de volta, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode participar conosco também pelos nossos telefones 3307 3951 e 3307 3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você 24 horas por dia, 7 dias na semana, sempre ligado online para você que está aí do outro lado, acompanhando pelo 991537959. Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações. Fim da linha! Depois de quase dois anos foragido, o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi preso pela Polícia Federal ontem em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. E essas informações a gente vai colocar agora na tela. Solta aí, diretor. João Branco, líder da facção criminosa Família do Norte, estava foragido desde o dia 8 de março de 2014. Ele foi preso nesta quinta-feira. João Branco foi preso quando tentou entrar no país em um carro escoltado pela fronteira. Foi na cidade de Pacaraima, divisa com o Venezuela, que policiais federais notaram que a identidade dele era falsa. O nome que o narcotraficante usava era Jonatas Pérez Soares. O que mais chamou a atenção da polícia foram as informações erradas. O ano do nascimento era 1979, mas o RG só havia sido expedido em 2014, além da cidade de Nascimento, Cajazeira, que não fica em Pernambuco, mas na Paraíba. A prisão do narcotraficante é um alerta às autoridades caso haja um repique de violência aqui na capital. O policiamento deve ser intensificado. Onde alguém liderava e mandava, agora não tem mais. Se esse espaço vazio vai ser ocupado por alguém pior ou melhor, o tempo dirá. O que nós prometemos é que vamos continuar brigando, continuar lutando, continuar prendendo criminosos, que é o nosso trabalho. João Branco é o principal suspeito de matar o delegado Oscar Cardoso em março de 2014. O Ministério Público Federal investiga na Operação La Muralha desde dezembro do ano passado por comandar uma organização criminosa em Manaus e na Tríplice Fronteira. A operação cumpriu 86 mandados de busca e prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão do narcotraficante João Branco deve influenciar na redução dos crimes. Ele era quem comandava a criminalidade em Manaus. Ele vai ser transferido para um presídio federal no Paraná. Este criminoso de um local que não podia ser alcançado determinava ações de crime organizado, inclusive homicídios, aqui na capital. Isso quem diz é a própria Operação La Muralha da Polícia Federal. De acordo com as estatísticas, em homicídios, 70% dos assassinatos em Manaus têm ligação com o consumo e tráfico de drogas. O que contribui para os cerca de mil presos no sistema prisional serem indiciados por homicídio. Já conseguimos prender, de janeiro e fevereiro, quase 40 pessoas, em praticamente 60 dias. Então significa dizer que o trabalho está avançado agora. Agora, os três principais líderes do maior esquema criminoso da região, Família do Norte, estão presos. Zé Roberto, João Branco e o irmão dele, Manuel Pinto Carioca. Olha só que evolução e que progresso da nossa polícia, da nossa Secretaria de Segurança, da Secretaria de Inteligência, que correu atrás aí para tentar prender essa pessoa perigosíssima. Não só perigosa, mas que comanda o tráfico de drogas. Uma pessoa que não só manda matar de uma vez a tiros, mas manda matar aos poucos, levando a droga para dentro das famílias amazonenses. E a gente destaca aí essa prisão, a prisão dessas três pessoas, que eram três peças fundamentais no comando dessa facção criminosa. Zé Roberto da Compensa, o João Branco, o João Pinto Carioca, e o Zico, que é o Manuel Carioca, que era o irmão, que é o irmão do João Branco. E aí está trazendo aí essas informações para você que está aí do outro lado. Agora, erros grosseiros, né, que a gente verifica nessa identidade. Aqui se dizia que a identidade era de primeira via. Uma pessoa que tinha nascido em 79, como é que tirou uma via só já em 2014, ficou esse tempo todo sem identidade. Cajazeira, não existe a cidade de Cajazeira em Pernambuco, porque a nossa paraibana aqui chamou a atenção para isso e disse não existe Cajazeira em Pernambuco. Cajazeira é na Paraíba, né, Nara? É isso aí. E ainda é Cajazeiras. Não é Cajazeiras só, não é esquecer o S. Então a gente vê aí, ainda bem cometer esses erros grotescos, não quiseram estudar, foram ser bandidos, foram ser criminosos, viraram criminosos e infelizmente foi isso que aconteceu aí com essas pessoas, que acabaram presas porque são pessoas perigosas. Tá, parece que... Conseguiu apurar a informação, Eduardo? Não conseguiu? Estamos conseguindo apurar aí essas informações, porque a previsão da Secretaria de Segurança é de transferir, né, o João Branco para uma penitenciária de regime fechado, segurança máxima no Paraná, mas o diretor tá me informando aí que não conseguiu levá-lo diretamente para essa penitenciária. Ele vai acabar vindo aqui para o Amazonas, porque segundo informações aí, parece que a penitenciária do Paraná está lotada. É importante tirar esse preso daqui do Estado. É importantíssimo, porque ele dentro das nossas penitenciárias ele vai acabar virando rei. É importante que a Secretaria de Segurança busque isso junto aí aos outros Estados para se tirar esse homem, esses três homens precisam ficar separados, cada um em um ponto, cada um em um extremo do Brasil. É isso que é, essa que é a realidade. Para que se evite que eles continuem fazendo o controle do tráfico de drogas, tanto aqui no Estado quanto fora dele, como eles estavam tentando aí acessar essa tríplice fronteira que nós temos aqui no nosso Estado do Amazonas. São 12 horas e 20 minutos, a gente vai mudar de assunto, você que tem do outro lado acompanhando a gente. Vamos voltar com o Fred Rocha, que está lá no Sinetran, trazendo essas informações aí sobre as carteirinhas de estudante, as carteirinhas de acesso, as carteirinhas de prioridade para quem tem aí necessidades especiais. E ele vai trazer informações para a gente sobre isso. Fred Rocha está no Sinetran, são 12 horas e 20 minutinhos, está na SMTU, perdão. O diretor está corrigindo aqui para mim que ele está na SMTU. Fred, conta aí, como é que está a situação ainda? Está vazio? Pois é, Márcia, muito bom dia mais uma vez para você. Nós voltamos direto aqui da zona centro-sul da capital, justamente para trazer essas informações sobre o recadastramento do passe livre. Nós já dissemos que a procura ainda tem sido muito baixa. Agora, até que, né, um pouquinho mais de pessoas, porque na vez passada não tinha praticamente ninguém. Agora algumas vieram aqui para fazer esse recadastramento. Nós vamos citar aqui como, por exemplo, olha só, o seu Walter, né, que tem o benefício e ele fez o agendamento pela internet e aqui veio fazer esse recadastramento. É muito importante essa carteira para você, né? Muito importante mesmo. Porque às vezes a gente precisa, poxa, gastar dinheiro, o ônibus de transporte não está fácil a situação, né? Gastar todo tempo de... Quais as deficiências que o senhor tem para o senhor usar? Coliose e menisco no joelho. Uma doença que não tem cura, a coluna, a escoliose que eu tenho na coluna. O senhor fez agendamento pela internet? Bom, eu liguei para cá, para elas, eu liguei. Eu não fiz agendamento, eu liguei. Aí só que eu fiquei confuso aí no endereço e não sabe onde ele. Então fica trocando endereço, fica trocando locais. E eu fiz um preste atenção no endereço onde era. Olha só, justamente para você que está em casa acompanhando o programa agora, para não ter essa dúvida aí do que fazer, né? Justamente na hora que você precisar fazer esse recadastramento, nós vamos explicar o seguinte. O recadastramento, ele está sendo feito pela internet, primeiro pelo agendamento, no site agendamento.pne.manaus.am.gov.br. Vou repetir aí para você anotar. Agendamento.pne.manaus.am.gov.br. Por meio desse site, você faz o agendamento, e aí você informa lá o seu CPF, confirma, e aí você já sabe a data e o horário que você vai ser atendido aqui na SMTU. Agora é o seguinte, esse processo aí de recadastramento começou em setembro do ano passado e das pouco mais de 30 mil pessoas que possuem o passe livre aqui na capital, só 12 mil, um pouco mais de 12 mil e 500, vieram por enquanto aqui na SMTU. E justamente essa é a preocupação aqui da superintendência. Por isso eu vou conversar agora com a Arlene Menezes, que é a chefe de visão de atendimento social aqui da SMTU. Para essas pessoas, que a gente sabe, algumas fizeram agendamento, mas nem sequer compareceram aqui. O que é que precisa fazer? Olha, primeiramente, queremos alertar os usuários do cartão Passa Fácil Gratuidade que ainda não compareceram à SMTU para efetuar o seu recadastro, que não deixe para a última hora, visto que o prazo do recadastramento vai encerrar no dia 31 de março. Nessa data, todos os cartões que não foram renovados serão cancelados. Eu quero dizer que, de um universo de 35 mil usuários, somente 50% compareceram à SMTU. Muitos estão agendando e cancelando o agendamento para serem atendidos aqui, para efetuar o recadastro. Então, quem ainda não fez o seu recadastro, que providenciou quanto antes, como você falou, o procedimento é simples. Basta ele acessar o site, o PNE, o agendamento pne.am.gov.br, ele digita o CPF, clica em confirmar, e já consta o dia e a hora em que ele vai ser atendido aqui. Nesse momento, a gente tem, basicamente, dois grupos de pessoas. Aquelas que nem sequer fizeram o agendamento, que é justamente essa que nós estamos tentando alertar, para quem entra no site e faça o agendamento, o prazo até 31 de março, é o último dia, não é para deixar para o último dia, não. É só o prazo que nós estamos falando. E aquelas que chegaram a fazer o agendamento, mas não compareceram aqui. Existe um procedimento um pouco diferente. Tem que cancelar esse agendamento. Explica para a gente como é que é. Muitos usuários fizeram o agendamento pelo site e cancelaram o agendamento, ou seja, não compareceram para efetuar o recadastro. Então, a gente pede que essa demanda compareça o quanto antes, para que não seja tomada de surpresa. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, aí, você que ainda não fez o recadastramento, você precisa, o quanto antes, entrar no site e, como a gente já informou outro dia, fornecer o CPF para poder marcar o dia e o horário. Sob pena de não fazer esse recadastramento, de perder esse benefício, ou seja, a gratuidade que você tem, você pode passar a não ter mais se a partir dessa data você não tiver feito esse recadastramento. Vale lembrar aí que o passe livre, né, ele é dado para as pessoas que têm doenças crônicas e também algum tipo de deficiência. Algumas pessoas, elas têm até ali o laudo temporário e outras têm aquele laudo realmente permanente, ou seja, é algo irreversível. Para essas pessoas que têm aí esse laudo irreversível, talvez nem precise trazer aí o laudo no dia, porque, como já foi dito, é permanente. Agora, aquelas que estão com a carteirinha e que o laudo, ele é temporário, aí você precisa trazer aí um laudo mais atualizado, justamente isso, né, para poder aí ter, continuar tendo o acesso ao passe livre. Portanto, Marcelo Esmar, essas informações são muito importantes aí para esses usuários. A gente viu o número ainda é baixo das pessoas que precisa, na verdade, do Passa Fácil em relação à procura para esse recadastramento. Portanto, você que está acompanhando o programa agora, fique atento a essas informações e procure aí fazer logo esse recadastramento o quanto antes. Portanto, essas foram as informações direto aqui da Superinterícia Municipal de Transportes Urbanos na zona centro-sul de Manaus. Marcelo Esmar, eu volto com você. Obrigada, Fred Rocha. É importante ficar atento, principalmente, a essas datas, né? É importante que essas datas aí estejam dentro do seu calendário e é importante que essas datas fiquem aí fixadas junto com você para que você não perca o seu direito. 12 horas e 26 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai falar aí com você agora, vamos falar sobre educação, vamos embora falar sobre o pessoal do interior, o pessoal que se destaca, principalmente aquelas pessoas que não satisfeitas só em incentivar a educação, promove aquela competição saudável para justamente trazer aí um pouco mais de motivação para quem estuda. E eu vou conversar agora aqui com os representantes dos... Pode vir aqui comigo. De Atalaia do Norte, Major Castro e o Marcelo, que é estudante, eles fazem parte da Associação de Atalaienses, que moram aqui em Manaus, não é isso? Exatamente. A Associação dos Atalaienses é uma organização sem fins lucrativos, é importante ressaltar essa parte. E nós criamos no ano passado um evento, um concurso... Em setembro de 2015, né? Em setembro de 2015, que a ideia é incentivar os estudantes a estudar mais, a se qualificar, a se preparar e dar um destino positivo para os estudos dele, para que ele possa chegar no final de cada ano, feliz, né? Alegre, contente, dizendo, poxa, o resultado do meu estudo foi favorável, foi positivo. E aí... Qual é a edição desse concurso? É o primeiro concurso. Nós criamos ano passado e fizemos o lançamento oficial desse concurso. Amanhã, sábado, 15 horas, no auditório da Faculdade La Salle, nós estaremos fazendo a solenidade de premiação. E os 10 melhores estudantes universitários de Atalaia do Norte vão ser premiados amanhã. Por que essa iniciativa? Por que vocês resolveram parar para criar essa competição dentre universitários, pessoas que já passaram na universidade, que hipoteticamente já fizeram o seu papel ali? Por que vocês tiveram essa motivação de criar isso? Na verdade, a Associação dos Atalaenses já funciona há 13 anos aqui em Manaus. Nosso trabalho é de apoio, de modo geral, para o atalaense, aquele cidadão que é do interior, que vem para Manaus por algum motivo, para estudar, ou para tratamento de saúde, alguma coisa ele vem fazer aqui em Manaus. E nós criamos essa associação para dar esse apoio. Chegou o momento que nós verificamos que havia essa necessidade de impulsionar os estudantes a estudar mais, para que no final do seu curso ele saia um profissional devidamente qualificado, de excelência. E aí a associação deu esse ponto a pé inicial ano passado na tentativa de trazer mais estudantes, favorecer realmente esse crescimento que a Atalaia do Norte precisa. Sabe por que eu perguntei isso, Major Castro? Porque a gente sabe aí que o mercado de trabalho não está fácil. Ontem mesmo foi divulgado aí nas nossas mídias nacionais que crescer é um número, assim, exagerado. 50% dos empregados têm nível superior. Tem nível superior. E sabe a que eu atribuo essa falta de... esse não acesso ao emprego para quem tem o nível superior, infelizmente? Claro que a crise, ela influencia muito. Mas, principalmente, também, eu penso que essa falta de dedicação durante a faculdade. Porque todo mundo pensa que ah, é a faculdade, eu vou aprender mesmo, é no mercado de trabalho. Não. Você aprende dentro do banco de escola. Tudo que você precisa aprender, você tem que sugar o máximo possível no banco de escola. É por isso que eu achei tão importante essa iniciativa e por isso que eu perguntei isso. O Marcelo, que é estudante universitário, qual é o teu curso, Marcelo? Eu sou acadêmico de odontologia na Universidade do Estado do Amazonas. E você está fazendo parte aí dessa competição também, né? Sim. O que você achou dessa iniciativa? Enquanto estudante, principalmente porque somos oriundos do interior do Estado, é uma oportunidade ímpar, né? Esse prêmio, essa competição, é uma competição muito saudável, vem na verdade para estimular que a gente produza além daquilo que é básico na graduação. Então, a associação criando esse prêmio, ela está estimulando que o estudante atalaense se aplique um pouco mais no campo da pesquisa, no campo da extensão universitária. Para que, como o nosso presidente falou, possamos sair da faculdade o mais qualificado possível. Você observou que o mercado de trabalho, ele está cada vez mais exigente. Então, precisa-se também de profissionais cada vez mais qualificados. E, para nós, eu, enquanto estudante, fico feliz de ter essa oportunidade de competir nesse campo acadêmico. Você veja, nós temos hoje em torno de 300 estudantes atalaenses que fazem graduação espalhado em todas as regiões do nosso país e alguns até no exterior. Então, um prêmio desse, uma competição dessa, vem só estimular o que a gente já produz na universidade. Não só no campo do ensino, mas alguns de nós também já estão trabalhando no campo da pesquisa científica, no campo da extensão. E esse prêmio, com essa primeira edição... Qual é o prêmio, Marcelo? O prêmio, na verdade, tem prêmio em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro colocado e outras premiações até o décimo colocado. Mas, na minha visão de estudante, mais importante do que essa premiação em dinheiro é o título. porque isso vai me estimular mais ainda, assim como vai estimular os outros colegas, né? Então, a gente fica muito feliz da associação estar oportunizando esse momento para nós. Ok, muito obrigada. Vai ser amanhã, lá na Faculdade La Salle, às três horas da tarde, lá no Dom Pedro, não é isso? Exatamente. E quero convidar a população acadêmica, não só de Atalha do Norte, mas de todos, que possam ir lá prestigiar esse evento que é de suma importância para a educação, para nossos jovens, para que eles tenham um futuro promissor. Achei muito show. São 12 horas e 32 minutos. Vem aqui, a gente vai para um rápido intervalo, todo mundo junto aqui e daqui a pouco a gente está de volta porque eu achei essa iniciativa show de bola. Eu vou conversar com eles aqui para dar mais ideias aqui, hein? A gente vai rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau